Fala, galera! Mais um dia para o nosso Devocional Diário. Vamos continuar meditando em Mateus capítulo 18. Eu sou o André Maldonado e o AB7 é uma produção do JC na Veia. Mateus capítulo 18, dos versos 18 a 20. E que capítulo, né, pessoal? Vamos lá para mais um texto que é bem complicado de entender e tem muita aplicação diferente. Vamos lá. Está escrito assim, ó. Digo-lhes a verdade. Tudo que vocês ligarem na terra será ligado no céu e tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Também lhes digo que se dois de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Pois onde se reunirem dois ou três em meu nome, ali eu estou no meio deles. Até aqui só, só até o verso 20. Vamos fechar os nossos olhos, curvar nossa cabeça e fazer uma oração. Pai, tu és bom e santo. O Senhor é justo e fiel. O Senhor é grande. O Senhor é maravilhoso. O Senhor é longânimo. O Senhor é poderoso. Tu és o nosso Deus tremendo. Tu és o nosso Deus justo. Tu és o nosso Deus verdadeiro. O Senhor é fiel. O Senhor é fiel. O Senhor é o rei dos reis. Tu és eterno. Tu és o princípio, o fim, o alfa e o ômega. Não há outro como o Senhor. Tu és um Deus forte e maravilhoso. Tu és o Deus poderoso na batalha. Tu és o nosso Deus provedor. Misericordioso. E sendo misericordioso, eu peço, tem misericórdia de nós, Pai, porque nós falhamos. Perdoa os nossos pecados da mesma forma que nós perdoamos as pessoas. Então é importante orar isso nesse texto de Mateus 18, né, Senhor? Perdoa-nos da mesma forma que nós temos perdoado as pessoas. Em nome de Jesus, eu te agradeço por mais esse dia. Te agradeço, Senhor, por essa semana que está acabando. Te agradeço pelo teu amor e pelo teu cuidado, por tudo que o Senhor tem feito por nós, pelo alimento que o Senhor tem colocado nas nossas mesas. Te agradeço por esse devocional diário. Te agradeço por cada pessoa que está aqui conosco, nos acompanhando. Por cada pessoa que tem compartilhado o devocional com outras pessoas. Que o Senhor derrame chuvas de bênçãos na vida dessas pessoas. Pai, eu peço em nome de Jesus que o Senhor nos abençoe hoje, nos guarde. Guia os nossos passos, livra-nos do mal. Esteja conosco em todo o tempo nos direcionando e não nos deixe cair em tentação, Pai. Em nome de Jesus, eu peço que o Senhor guie o nosso caminho hoje. Para que tudo que nós façamos seja para a tua honra e para a tua glória. Não permita que nós nos desviemos, Senhor. Ajuda-nos. E como sempre, eu oro, Pai, por cada familiar de cada pessoa que está aqui conosco hoje. Cada familiar que ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador, ou que se desviou dos caminhos do Senhor. Que o teu Espírito Santo tenha um encontro poderoso com essas pessoas. Que essas pessoas sejam trazidas para o arrependimento. Que essas pessoas entreguem as suas vidas a Cristo, aceitando-o como Senhor e Salvador. Eu oro por cada filho, cada sobrinho, cada pai, cada cônjuge que está nessa situação. Em nome de Jesus, eu oro. Amém. Perfeito. Antes da gente continuar, se você não é inscrito no nosso canal do YouTube, se inscreve, compartilha o ABCT com outras pessoas. Entra na nossa comunidade do Telegram, segue a gente no Instagram. É isso aí. Bom, pessoal, Mateus 18, né? Mateus 16, 17, 18, contexto é tudo aqui, né? Lendo fora do contexto. Então, se você... Antes de eu ler fora do contexto, antes de você... Se você não está acompanhando a B7 nesses últimos dias, acompanha. Tem que voltar e ouvir, tá, gente? Pelo menos todos os de Mateus 18. Pelo menos. Para você poder compreender o que a gente vai falar aqui. Vamos ler fora do contexto. Então, ignorando que existe um contexto, está escrito assim, ó. Digo-lhes a verdade. Tudo o que vocês ligarem na terra, terá sido ligado no céu. E tudo o que vocês desligarem na terra, terá sido desligado no céu. Também lhes digo que se dois de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Pois onde se reunirem dois ou três em meu nome, ali estou no meio deles. Gente, fora do contexto, dá para aplicar esse texto de tantas formas. Mas são muito perigosas, né? Primeiro, primeiro pelo absurdo, né? Vamos pegar aqui fora do contexto e interpretar de maneira literal. A pior maneira de interpretar o que Jesus está falando. Está escrito assim. Também lhes digo que se dois de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. É claro que não dá para interpretar esse texto de maneira literal, gente. Como que a gente vai se reunir em dois irmãos da igreja? Então eu vou pegar aqui eu e um amigo muito próximo e a gente vai concordar aqui. Vamos orar em concordância, vamos aplicar esse texto aqui. E a gente ora por uma coisa absurda. Sei lá, que um casal se separe. Casal casado, cristão se separe. Pelo amor de Deus, né, gente? Não dá para interpretar o que Jesus está falando de maneira literal. Então aqui a gente já tem uma dica de que se o texto que está aqui não concorda com o restante da Bíblia, a gente precisa estudar um pouco mais, porque o texto está concordando com o restante da palavra. O que Jesus falou aqui não está em desacordo com outros textos da Bíblia. Então já tem uma dica que não dá para interpretar dessa forma. Como vocês sabem, contexto é tudo. O que Jesus vinha falando no contexto vinha falando dos pequeninos. Vinha falando de como nós não podemos desprezar os pequeninos. De como nós devemos fazer de tudo para alcançar o irmão que está se perdendo. Aquele pequenino, o irmão servo, humilde, que está se perdendo. Jesus fala que mesmo que ele peque contra você, o nosso objetivo ainda é resgatá-lo. E daí Jesus fala, caso essa pessoa não ouça, leve para a igreja. Estejam em dois ou três, se não ouviu os dois ou três, leve para a igreja. Daí Jesus vem e diz, digo-lhes a verdade. Tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu e tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. O que ele está falando aqui, gente, ainda é dentro do contexto. Mesma frase que ele falou para Pedro, ainda é dentro do contexto aqui. Se vocês estão reunidos para resgatarem um irmão, liguem isso na terra e isso será ligado nos céus. E ele diz, também lhes digo que se dois de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Qual é o assunto pelo qual Jesus está falando aqui que a gente deveria pedir? Pelo resgate dos irmãos que estão se perdendo. Não é para a gente orar por prosperidade financeira. Claro que a gente pode orar por prosperidade financeira, tá gente? Pelo amor de Deus, tem que trabalhar, tem que orar, tem que jejuar, tem que fazer tudo isso aí. Trabalhe duro, busque a sua prosperidade, ore por isso, ouça a direção do Senhor. Mas esse não é o objetivo aqui desse texto. O objetivo aqui desse texto é a gente orar por aqueles irmãos que estão se perdendo. Orar para que aqueles irmãos sejam resgatados, sejam levados ao arrependimento caso tenham pecado. Esse é o objetivo do contexto aqui do texto. E daí a parte mais importante do texto, que a gente costuma ignorar, mesmo isolando do contexto, é o verso 20. Pois onde se reunirem dois ou três em meu nome, ali eu estou no meio deles. Mesmo que a gente pegar os versos 18 a 20 isolados, que é o que muita gente faz. Qual dos três versículos é o mais importante? É aquele que fala que se a gente pedir alguma coisa, a gente vai ser atendido? Ou é esse aqui falando, pois onde se reunirem dois ou três em meu nome, ali eu estou no meio deles. Jesus estava vivo ainda. Jesus está vivo, tá galera? Perdão, deixa eu melhorar a minha frase. Jesus ainda não tinha morrido na cruz. Jesus ainda estava ali com aqueles discípulos, antes da sua morte. E ele está dizendo, onde se reunirem dois ou três em meu nome, ali eu estou. Qual dos três versículos, se a gente isolar do contexto que está errado, é o mais importante? A gente é ouvinte. Mas a gente não pode isolar do contexto. Então quando Jesus está falando aqui, olha, tudo que vocês pedirem em meu nome, reunidos, em concordância, eu vou fazer. Jesus está falando do resgate dos irmãos que estão se perdendo. Jesus não está falando da prosperidade financeira. Jesus não está falando de comprar o carro novo. Jesus não está falando dessas coisas, gente. Jesus está falando dentro do contexto daqueles que estão se perdendo. Então, como esse devocional é importante para a gente entender que não é um capítulo que fala sobre nós. É um capítulo que fala sobre aqueles que estão se perdendo e o nosso papel como servos dessas pessoas. É importante que a gente entenda esse texto bem, né? Um texto que é tão usado aí para tantas coisas, galera. O evangelho não é egoísta. O evangelho é amor. O evangelho é amor ao próximo. É amor a Deus acima de todas as coisas. O evangelho não é uma busca incessante, primeiro pelo seu prazer, pela sua necessidade, mas pela necessidade do outro. Então que a gente possa entender esse texto dentro do contexto. De novo, gente, você pode orar por prosperidade financeira, você tem que orar pela sua vida, você tem que orar para que você cresça. Tem que fazer tudo isso mesmo. Eu creio que tem que trabalhar muito aí para você ter a sua casa própria, o seu carro próprio. Tem que fazer isso sim, gente. Mas esse não é o objetivo desse texto. Tem outros textos na Bíblia que vão falar sobre isso lá em Provérbios. Muitos textos em Provérbios falam sobre isso, né? Tem vários textos na Bíblia que vão falar sobre esse assunto, mas não é esse, tá bom? Então, reúnam-se aí entre irmãos para orar por aqueles que estão se perdendo. E daí, então, a gente liga isso na terra, isso vai ser ligado nos céus, e a gente vai pedir, Jesus vai ajudar, como ele diz aqui no verso 19, né? Se dois de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Mas lembra disso também, o verso 20 é o mais importante. Pois vão se reunirem dois ou três em meu nome. Ali eu estou no meio deles. Que frase é essa? Daria para falar só dessa frase por um tempão. Mas é isso, essa é a mensagem de hoje. Que nós possamos servir os nossos irmãos em amor, em cuidado, em correção, em oração, em intercessão por eles, em ajuda, de todas as formas que a gente puder. Deus abençoe a sua vida. A gente se vê amanhã, se Deus quiser. Paz. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua vida.